Olá, hoje nós vamos bater um papo sobre o porquê eu gosto da cidade do Panamá. Toca a vinheta! Olá pessoal, meu nome é Carlos Schreier, mais conhecido como Brasileiro Sem Fronteiras. Aqui nós falamos sobre internacionalização, tudo que tem a ver com a abertura de empresa no exterior, segunda residência, residência fiscal, uma segunda cidadania, investimentos no exterior, fundos de investimento, compra de imóveis no exterior, compra de imóveis no exterior na Flórida, aqui no Panamá, no Uruguai e por aí vai. Certo? Hoje eu resolvi fazer um vídeo sobre porquê eu gosto da cidade do Panamá, onde eu estou hoje. Eu, pra deixar claro, não moro aqui, tá? Eu moro numa região de um balneário chamado Coronado, mais especificamente numa vilinha de Coronado que se chama Nueva Gorgona, tá? Mas hoje eu estou aqui na cidade do Panamá. Isso aqui não é um chroma key também, né? Que o pessoal acha que é falso, não. Isso aqui é um hotel, tá? Que eu estou, eu vou mostrar onde é. E atrás de mim é uma vista da cidade do Panamá mesmo, né? Até o pessoal... Uma vez eu fiz a reunião aqui, o pessoal acha que é Dubai. Não, pessoal. Aqui é a cidade do Panamá. Ah, é como você pode ver, se vocês verem, assim, fotos antigas da cidade do Panamá, bem antigas, assim, por exemplo, de 1995, 99 ali, quando foi de 31 de dezembro de 99 para 2001, quando foi entregue realmente o canal do Panamá para o Panamá, né? Dos Estados Unidos para o Panamá. Vocês vão ver que a cidade não tinha nada na cidade. E eles começaram a ganhar realmente dinheiro ali. E eles colocaram todo o dinheiro na cidade do Panamá. Então, por isso, tem esse desenvolvimento que tem hoje. É claro que não é uma Dubai, tá? Não tem todo aquele desenvolvimento, tudo bonitinho que nem a Dubai. Mas é uma cidade que você pode dizer que é uma cidade parecida com uma capital do Brasil. Digamos assim, uma Porto Alegre, uma... Talvez não capital, mas tipo Campinas. Talvez uma Curitiba. Talvez uma Belo Horizonte, então. Com vários prédios, assim, muito loucos, assim, bonitos, né? Uns arranha-céus legais, assim. E que você tem uma qualidade de vida muito boa, porque não tem violência, pessoal. Não tem violência, eu digo, de colocar uma arma na sua cara. Aqui no Panamá, eu já perguntei para muita gente, tá? Tem brasileiros, tem alguns brasileiros. Não uma quantidade de brasileiros que nem tem em Portugal, Flórida, Uruguai, Paraguai, etc. Mas tem, tem brasileiros, tá? Tem grupos de brasileiros. A minha esposa já achou aí grupos de brasileiros. Então, ela achou uma cabeleireira, fez o cabelo com uma brasileira aqui. Então, tem grupos de brasileiros. Tem várias pessoas que vêm trabalhar em multinacional aqui. E tem brasileiros que trabalham freelancer remotamente aqui, tá? E os brasileiros vão ajudar os outros, conversam e tal, e falam sobre a cidade. E vão dando dicas de o que que tem, tá? E eles falam que se sentem muito seguros na cidade. Por quê? Porque na cidade tem furto, pessoal. Furto é quando você deixa alguma coisa em cima da mesa. E aí, quando você vai voltar lá, some, entendeu? É muito difícil não ter isso numa cidade latino-americana, tá? Gramado, talvez, pode ser uma cidade que você vai ver que isso não acontece. Deixa uma carteira lá, depois volta, ela tá lá ainda. Por incrível que pareça, tá? Mas até na Europa tem lugares que você deixa e some a carteira, certo? Ou deixou um celular, sumiu. Isso tem aqui. Agora, o que não tem aqui, que o pessoal pergunta, é... Passou uma moto com dois manos na moto ali, um colocou a arma na sua cara e tirou todas as coisas. Não, pessoal, não tem isso aqui, tá? Não tem sequestro, não tem roubo à mão armada, essas coisas não tem. Agora, tem tráfico de drogas? Tem. Tem corrupção? Tem. Tem assassinato, diversos tipos de assassinato? Tem. Tem gangue um matando o outro por causa de droga? Tem. Então, essas coisas são problemas sociais que tem nas cidades em qualquer lugar do mundo, pessoal. As pessoas que usam drogas são uma das grandes culpadas disso, né? Elas alimentam esse tráfico e, é claro, existe esse problema social e as gangues competem pelo poder ali daquela região. Então, ocorrem tiros entre esses traficantes. Agora, o que não ocorre aqui e que eu acho legal é uma pessoa querer roubar o seu celular, tá? Porque o celular é barato, é dólar, entendeu? As pessoas ganham bem aqui, quer dizer, não tão bem, mas, por exemplo, se um salário mínimo aqui é 970 dólares na cidade e se a gente fizer o cálculo, você vai ver que o panameu ganha muito mais do que o brasileiro. E o tributo em cima do celular, que seria o imposto de consumo, é 7%. E no Brasil, o imposto de consumo médio gira em torno de 40% a 50%. 30%, 40%, 50%. Então, você vê a diferença que uma pessoa classe média, ela tem condição de ter um iPhone. Ela tem condição de ter, se não for um iPhone, tem um Android bom que a pessoa, de repente, não vai se arriscar a tentar tirar esse dispositivo de alguém com uma arma, entendeu? Pra vender depois. E isso também, né? Ter o mercado negro é o que faz também ter a criminalidade. Ou um tênis, por exemplo, ou uma joia, o relógio aqui, como as coisas são mais fáceis de comprar, você diminui bastante a violência, tá? Mas isso é só uma constatação simples aqui. Eu vou dividir aqui a minha tela com vocês. Lembrando, pessoal, que pra saber mais sobre internacionalização e tal, a gente tem o nosso curso aqui, vidasemimpostos.com.br, tem na descrição aqui o link, vocês podem ir lá, conhecer o curso, tá? Tem todos os módulos do curso aqui. E as aulas bônus, tem uma aula bônus sobre o Panamá. E pra deixar bem claro, a gente tá terminando de gravar algumas aulas, tá, pessoal? Só que o pessoal pergunta, o Uruguai vai ser entregue essa semana, Flórida vai ser na outra semana, aí tem Portugal, tem Chile, tem Mirados Árabes, Paraguai. E uma coisa que eu vou prometer pra vocês é colocar mais aulas aqui. Eu vou colocar muito mais aulas nesse curso durante o ano que vem. Tá bom, pessoal? Panamá já tá lá. Se você quiser saber mais sobre o Panamá, já tá no curso. vidasemimpostos.com.br Mas vamos voltar aqui no mapa, só pra situar vocês. O Brasil tá aqui. Tá aqui o Panamá, o Istmo, né? O Oceano Atlântico é no norte. O Oceano Pacífico no sul. E aqui vocês podem entender que Colom é a entrada do canal do Panamá pelo Atlântico. E aí vem aqui por baixo. Tem a autopista, né, que se chama. E aí vem o canal do Panamá por aqui e sai na cidade do Panamá. Ou os navios entram pela cidade do Panamá no Pacífico. Que a cidade do Panamá, pessoal, é no Pacífico. Tem gente que acha que é no Atlântico. Não, é no Pacífico. E a cidade do Panamá, interessante, é que ela não tem praia de areia, tá? Vocês podem ver isso aqui, ó. Não é praia de areia. Então eles não têm... Eles têm um projeto de fazer, mas não tem a praia de areia. Então o que eles fazem? Eles atravessam aqui essa ponte, que é a ponte das Américas, tá? Essa ponte aqui. Ou essa... Ou uma ponte aqui mais em cima. Essa aqui. E eles vão... Passam por essa área metropolitana toda aqui. E aí eles vão ter praias aqui mais pra baixo. Que é onde eu moro. Nessa praia de Coronado. Nesse balneário de Coronado. Eu moro aqui no Eva Gorgona. Que é uns 80 quilômetros da praia. E eles vão lá nos fins de semana, tá? Mas voltando pra cidade do Panamá. Primeira coisa que eu quero falar, que eu gosto muito, é... Desse aeroporto aqui. O aeroporto de Tucumim. Né? É um aeroporto que já tem dois terminais. Um terminal é só da Copa. A Copa Airlines é uma... É uma companhia aérea do Panamá. Que... É... Ela divulga o Panamá. Certo? Ela divulga o Panamá. Então, vou dar uma dica pra vocês. Se vocês comprarem uma passagem, tá? Da Copa, do Brasil, para a Flórida ou para Nova York. E tiver uma escala no Panamá. Que normalmente tem escala no Panamá. Uma passagem da Copa. Vocês podem ligar pra Copa. E pedir pra fazer um stop over. O que que é um stop over? Um stop over é pedir pra parar e dividir essa passagem sem custos em duas. Aí você pode ficar na cidade do Panamá ou passear pelo Panamá até sete dias. Sem custo nenhum. Você para, aproveita o Panamá e segue a viagem sete dias depois para os Estados Unidos. Ou na volta você pode fazer a mesma coisa. Isso é uma dica de ouro, pessoal. Isso é muito legal, tá? Então, vamos aqui pra cidade. Essa parte da cidade aqui, ó. Que é Punta Pacífica. Que é onde fica o... A antiga Trump Tower. Que é essa aqui. Tá? Que hoje se chama J.W. Merritt. É um prédio residencial com cassino e hotel. É um dos mais caros lugares pra morar. E tem diversos prédios de luxo aqui. Certo? Com hotel. Então, Punta Pacífica é um dos melhores lugares. Aqui estão fazendo um condomínio com marina também. Tá? Tá quase pronto aqui tudo. É um dos lugares melhores pra morar. Tá? E aqui também. Onde tá escrito aqui, Punta Patilha. Paitilha. Punta Patilha. Punta Patilha. Punta Patilha. Que também é um dos melhores lugares pra morar. E é onde que eu estou hospedado. Eu estou hospedado nesse hotel aqui, ó. Hotel Las Américas. Ó. Esse aqui. Tá? Deixa eu botar aqui pra vocês verem. Hotel Las Américas Golden Tower. Esse é o hotel que eu estou hospedado. E uma coisa legal do Panamá, pessoal, é o custo. Tá? A noite nesse hotel, um apartamento legal é 100 dólares, 112 dólares, por aí. Se você vai pegar o mesmo apartamento em Miami, ou na volta, talvez em Orlando, você vai pagar 200 ou 300 dólares, tá, pessoal? Então, a diferença do custo de vida no Panamá é metade do da Flórida e 50% mais barato do que o Uruguai, tá? Sinceramente, morar na cidade do Panamá é muito mais barato. Então, nessa região aqui, da Punta Paitilha e da Punta Pacífica, você tem um shopping que é sensacional, pessoal. Um ótimo shopping. O Multiplaza Pacífica aqui, ó. Esse aqui, ó. Deixa eu ver se dá pra clicar aqui também. Às vezes, pra clicar, o melhor é o Google Maps, né? Esse é o shopping, tá? É muito bom esse shopping. Tenho um vídeo no canal que a minha esposa fez, tá? Procurem aí embaixo no canal, vocês vão achar. Aí você tem diversas coisas pra visitar na cidade, que é essa parte, o casco antigo, que é a parte antiga da cidade. Não é onde começou a cidade. Começou a cidade em Panamá Viejo, aqui. Mas ela foi atacada e destruída. Daí eles voltaram a construir a cidade aqui e depois ela se expandiu aqui pro meio, tá? A cidade do Panamá, pessoal, ela tem um trânsito meio ruim, tá? Então, eles fizeram várias linhas de metrô. Tem três linhas de metrô. Agora, eles estão expandindo o metrô pra cá, tá? Eles vão expandir o metrô pra esse subúrbio aqui, tá? Então, a cidade do Panamá em si, ela tem quase um milhão de habitantes aqui, tá? Tem 800 mil e poucos habitantes aqui. E essa área toda metropolitana aqui, tem mais ou menos 2 milhões de habitantes. 2 milhões de habitantes. Aqui, vocês podem olhar no Wikipedia. Eu sugiro vocês olharem o Wikipedia em espanhol, porque o espanhol tá mais atualizado. E vocês podem conhecer tudo, bastante coisa sobre a história, sobre... Aí você vai dizer, ah, mas você lê o Wikipedia. É só pra você ter uma noção, tá, pessoal? Porque eu não procuro a informação no Wikipedia. Eu tenho muito mais informação, até pela minha experiência. E onde eu vou buscar informações pra botar no curso e outras coisas, não é no Wikipedia. Mas eu tô sugerindo pra você dar uma olhada no Wikipedia, tá? Aqui, pessoal, olha só. Tem o canal do Panamá, certo? E vocês podem visitar... Aqui, ó. Miraflores. As inclusas de Miraflores. Deixa eu ver aqui. Se vocês passarem pela Ponte de Las Américas, vocês vão ver uma imagem sensacional aqui também, tá? Aqui tá as inclusas de Miraflores. Vocês vêm visitar essa inclusa aqui pra vocês verem o canal do Panamá. E vocês vão ver os barcos, né? Os navios, desculpa. Passando nas inclusas aqui, ó. Então, vale muito a pena vocês darem uma olhada. Então, assim... O que que eu gosto bastante da cidade... É que você parece que você se sente no Brasil, tá? Você tá numa cidade... Exatamente assim... A percepção que você tem é Brasil. Você tá no Brasil... Você tá numa cidade que é tudo em dólar... Que você tem uma sensação de segurança, tá? Você tem metrô, certo? Você tem parques. Você pode ver se tem parques. Aqui, ó. Tem um parque grande aqui. Tem outro aqui. Tem outro aqui, tá? O metrô vai até o aeroporto. Então, você tem como ir até o aeroporto. Ele só não chega nas áreas costeiras, né? Obviamente, né? Você tem um grande shopping aqui, que é o Multiplaza. E você tem um... Praticamente um Outlet. Que é na parte da rodoviária aqui. E no Terminal Nacional de Transportes. E que tem um aeroporto junto aqui, tá? Que é o Albrook, tá? Vocês têm o Albrook aqui também, tá? Que é um shopping bem grande também. Mas, de qualquer forma, eu prefiro o Multiplaza. Porque já tem preços bem interessantes. É claro que não é igual de Miami. Não é. Esquece. Não são preços iguais de Miami. Mas são bem mais baratos que do Brasil. Vamos colocar aí 10% ou 15% mais caro que Miami. Os preços de roupa, artigos eletrônicos, etc. Uns 15% mais caro que Miami. Porque eles importam pra cá, tá? Alguns chegam da China pra cá e ficam no preço igual. E, assim, talvez artigos da Apple. Vamos colocar aí 20% a 30% mais caro. 20%, 25%, talvez 30% mais caro, tá? O resto, assim, é bem barato. Não é igual o Brasil, tá? Então, você vive muito bem. Você vive muito bem. Aqui você tem as autopistas que eles fizeram pra melhorar o trânsito. Que chega também até o aeroporto. Você tem uns novos bairros aqui. Que, por exemplo, a Costa del Este. Que você tem essa... Bairros novos, principalmente. E o legal da cidade do Panamá é que você tem vistas maravilhosas desses prédios, tá? Desses prédios aqui, desses lugares novos. Mesmo que você tenha uma vista pra dentro da cidade, você tem vistas assim, ó. Que nem eu tô vendo. Uma vista pra dentro da cidade. Que nem eu vou botar aqui, ó. Uma vista pra dentro da cidade, você tem uma vista sensacional. Ou você tem uma vista do Pacífico, né? Que é sensacional também. Então, eu até penso assim... Aí você vai perguntar por que você não mora na cidade do Panamá, então? Eu resolvi morar na praia por um tempo, justamente pra ter uma tranquilidade. Entendeu? Mas, talvez, quando o meu contrato de aluguel acabar, eu venha morar aqui. Porque é uma cidade que tem tudo, pessoal. Tem educação, escolas bilíngue e trilingue. Tem universidades. Mas o pessoal, eles gostam de preparar os filhos pra estudar nos Estados Unidos. A gente tá a duas horas e meia de Miami, tá? O voo, talvez, demore três horas porque fica taxiando, né? Mas, enfim, uma passagem custa, em média, 350 dólares por pessoa e de volta pra Miami. Então, dá pra você deixar o carro no aeroporto, no terminal da Copa, não paga estacionamento. Então, você vai e volta, a hora que você quiser. E, saúde, tem hospitais maravilhosos. Tem o Punta, o Punta Pacífica, o Hospital de Punta Pacífica, que é ali naquela região que eu falei pra vocês. É um dos melhores, é o melhor do Panamá. E ele é um dos, ele tem uma afiliação com o John Hopkins, que é um dos melhores hospitais do mundo, que é dos Estados Unidos, né? Então, os médicos ficam indo e vindo aqui, fazem operações aqui, etc. Então, restaurantes, barzinhos, rooftops, né? Que são barzinhos em cima dos prédios, que nem em cima do prédio do Trump aqui. Tem um bar assim, um Sky Lounge, assim que você vê toda a cidade. É sensacional também, entendeu? Então, eu gosto bastante, tá? E se vocês quiserem ver, por exemplo, alguns apartamentos, carros, entre nesse site aqui, ó. Aqui, pessoal, vocês vão dar uma olhada que vocês têm veículos, bienes raízes, que é imóveis, projetos novos, entrega a domicílio. Vocês vão ter uma ótima visão, assim, do que é o Panamá e principalmente da cidade do Panamá, tá? Porque quase metade da população vive nessa área metropolitana. Certo, pessoal? Então, é basicamente por isso que eu gosto do Panamá. Eu vou deixar o link desse site, Enquentra 24 Horas, e o link do Wikipedia da cidade do Panamá também aqui, tá? Então, esse vídeo vai ficando por aqui. Eu queria mostrar pra vocês, pra vocês fazerem a consultoria brasileirosemfronteiras.com. Tá o link na abaixo aqui também. E pra fazer, e pra o curso, é vidasempostos.com.br. Não se esqueçam que nesse curso, vocês aprendem bastante da técnica, conhecimento de alguns países, etc. E aí vocês vão ficar prontos pra fazer a consultoria. E quem comprar o curso tem 30% de desconto na consulta, certo? Se você quiser ir direto pra consulta, não tem problema. Vai no site da consulta, que é brasileirosemfronteiras.com. Certo, pessoal? Então, eu vou ficando por aqui. Um abraço a todos e até mais. E aí E aí E aí